A reunião aconteceu no gabinete do comandante-geral da polícia militar do Maranhão A ideia era traçar novas estratégias que possam coibir os assaltos no transporte público da cidade Só na noite de segunda-feira foram pelo menos três assaltos a ônibus Segundo o sindicato dos rodoviários As três ocorrências foram no centro da cidade O sindicato dos rodoviários divulgou os números relacionados aos quatro primeiros meses deste ano Janeiro foi o mês mais violento, com registro de 66 assaltos Em fevereiro foram 21, março 53 e abril voltou a alcançar os 60 assaltos, média de dois por dia A gente já fez várias avaliações com relação a isso aqui mesmo no comando-geral, como na secretaria e em outras reuniões E entendemos o trabalho da polícia, mas infelizmente a gente vê o crescimento nessa modalidade de assalto O comandante-geral da polícia militar destacou o trabalho que já vem sendo desenvolvido Como as barreiras montadas nas avenidas, que tem resultado na prisão de bandidos Mas fez um alerta Muitos dos ladrões que são presos, roubando o coletivo, são menor de idade Então a polícia militar, a polícia civil está fazendo a parte dela Mas a guarda municipal também tem que fazer a parte dela A guarda municipal tem que ocupar os terminais Mas a polícia militar também tem visitado os terminais O número de assaltos a ônibus nos quatro primeiros meses deste ano foi maior do que durante o mesmo período no ano passado Em 2015 de janeiro a abril foram 172 assaltos Contra 200 agora em 2016 Entre as áreas com maior número de ocorrências estão o centro de São Luís, Aritaquibacanga e zona rural A gente vê na relação, a maior parte dos assaltos já foram dentro dos bairros E aí a gente observa que tudo isso é em função das brides que foram intensificadas nas avenidas E as viaturas que estão nos rotatórios E aí a gente vê na relação, 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 a gente vê